Bom dia pra você que nos acompanha. Segunda-feira começou com chuva congelada e neve em Santa Catarina. Olha só o registro, em São Joaquim, gente. Você já tirou o casaco do armário? Pois é, tem alerta de frio intenso e geada, principalmente na Serra e no Oeste. E ó, mar agitado em todo o litoral, viu? As atualizações mais recentes estão no portal. Do frio pro esporte, tem mais uma representante catarinense nas Olimpíadas de Tóquio. É de Nova Trento a atleta Rosa Maria, que tá confirmada entre as 12 convocadas pra competição no vôlei. Na nossa página tem a lista completinha de quem mais foi chamado. Antes de acabar, você já ficou sabendo que uma nova espécie humana foi descoberta? Um crânio de 146 mil anos foi achado na China e indica uma espécie diferente do Homo sapiens, o Homo dragão. Os detalhes completos você confere nos nossos telejornais e, é claro, no ndmais.com.br. É só conectar.